Oi Miggies, hoje eu tô aqui numa loja de utilidades e o nome dessa loja é Utilicasa, se eu não me engano e eu vou mostrar pra vocês o que que vende aqui, se vocês se interessarem é só vocês virem na loja tem muita coisa aqui pra casa, muitas coisinhas, tanto de micro-ondas aqui ó, pra fazer, ó, panela pra micro-ondas, 8 reais só, muito baratinho tem essa aqui que é maior, ó, essa aqui é mini, 7 reais, a maior tá 13, essa aqui tá 13, se eu não me engano e a menor, aquele preço ali, e essa aqui tá 8 reais, olha, gostei eu tô atrás disso aqui, ó, essa aqui é escorredor de arroz essa aqui, apesar que eu acho que essa aqui dá, ó essa aqui tá quanto? aqui, eu quero assim, eu quero de plástico, de plástico deve ser mais barato também essa aqui, ó, é as coisinhas pra banheiro, pra... não, pra banheiro, é pra cozinha, gente, pra colocar detergente, sabão eu não tenho ainda negócio em botar detergente e sabão esse aqui tá 13, esse aqui tá 5 reais esse aqui tá 8, legal gostei não tenho lugar, não pra colocar, pode ser que eu compre aqui esse aqui é o branco, ó mas eu gosto de coisa de ferro tipo assim, ó só que esse aqui é de tabé, ó esse aqui já, ó, aqui, esse aqui dá esse aqui tá quanto? não sei o preço, não tá o preço ali olha, esse aqui, mini ralador de queijo 5,99 agora vai ficar sem som, porque tá dando música aqui aí vai dar ruim aqui pra não dar direitos autorais vou ter que tirar a música agora aí eu acho o O que é isso? 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 O que é? O que é isso?